Pois é, senhoras e senhores, se preparem aí porque hoje teremos muitas surpresas e também provavelmente muitos vírus no meu computador. No dia 25 de julho, galera, eu postei um vídeo aqui no canal de um jogo chamado The Private Hedgehog 1994, que era um dos jogos mais criativos aí de terror do Sonic, que eu já vi na minha vida. Isso porque o jogo em questão utiliza uma espécie de manipulação do seu computador pra contar a história por trás dele. No caso, ele fica abrindo link do Google Chrome, fica tentando imprimir coisa na sua impressora. Ainda bem que eu não tenho impressora, eu só tenho um Mega Drive. Se sair um papel daqui, provavelmente eu vou ficar surpreso, mas eu creio que não vá ser o caso. Bom, eu estou falando tudo isso pra vocês, galera, porque neste exato momento temos em mãos aqui a versão finalizada do jogo. Pois é. Se você já achava que a parada tinha ficado cabulosa, o bagulho tá prestes a ficar muito mais insano. Então, já se preparem. Eu só torço muito pra que esse jogo não tente fazer coisa do tipo desligar o meu computador, dar a tela azul, instalar programas que eu não quero, porque, bom, já não basta os pontos EZ que eu jogo aqui pra isso, né? De qualquer maneira, vamos partir aqui direto pro que interessa e vamos ver aí o que teremos nessa versão finalizada deste tão bizarro game. Muito que bem, galera. Como vocês podem ver, eu estou aqui agora na pasta do game antes de abri-lo, né? Porque temos aqui uma parada diferenciada da última versão, que no caso é essa pasta aqui, chamada Sega Secret Operation, também traduzido aí para Operação Secreta da Sega, tá? Aqui dentro, galera, temos três arquivos aqui, no caso Tentativa 1, Tentativa 2 e Tentativa 3. O que isso aqui significa? Eu não faço a menor ideia, mas eu vou tentar extrair as coisas e olha só que surpresa. Precisamos de uma senha. Que senha é essa? Eu não faço a menor ideia, mas eu vou tentar decifrar isso até o final do game, tá? E dá pra ver que o logo do jogo também tá diferente. Ele tá muito mais bizarro com esse Sonic sem olhos aí. E, bom, tá um pouquinho redesenhado, mas pouca coisa, mas ainda assim tá diferente, tá? Então, vamos começar com essa bagaceira, porque eu tô ansioso pra ver o que que esse jogo vai querer aprontar pra cima de nós, tá? Deixa eu aumentar aqui, beleza. Aviso, esse jogo contém conteúdo perturbador. Ele também quebra a quarta parede, abrindo tabs, tentando acessar a sua webcam. Tentando acessar a webcam. Vixe? Se essas paradas te perturbam, você pode sair agora. Já vi coisa pior. Vamos. Três palavras em sangue é igual a senha. Sem espaço, sem caps lock. Tá, isso aqui é os arquivos de história que eu já li no último vídeo. Eu não vou ler de novo, mas tá lá no outro vídeo, se vocês quiserem ver. Existia um ouriço depravado e ele andava numa... O que é? A história do homem torto? Ele encontrou uma noz numa... Nossa, tem uma história infantil aqui, mas não tô conseguindo entender. Ele fez amizade com um pássaro, que também era uma minhoca... Que também pegou uma minhoca depravada. Todo mundo é depravado aqui? E viveram feliz para sempre numa ferne depravada... Ai! Nossa senhora, muito estourado, muito estourado isso aqui, irmão. Eu não entendi nada, mas ele começou como uma espécie de cantinho infantil, galera. Tá? Deixa eu dar uma ideia. Já dá pra ver que o Sonic, ele tá de olho em nós, né? Tá de olho em nós, velho. Eu não lembro do Sonic estar com esses olhos aí escuros, né? Mas, enfim, eu lembro da fase, assim. Eu lembro por cima, né? 1994, que é o ano que eu nasci, como eu falei no último vídeo também, né? Vamos ficar de olho e vamos ver o que acontece, né? Provavelmente temos algumas coisas repetidas da última versão, porque isso aqui é uma versão final, não é uma sequência, né? Então, vamos ver. Vambora. Tá, tem que ter uma mola aqui. Esse Sonic rindo na minha cara, velho. Pare de rir! Pare! Você está me assustando! Você está me deixando desconfortável! Calma, segura, segura a onda. Tá, tá. Bom, vou começar com... Ai, maldito! Não, ok. Pelo menos... Pelo menos tem uma sal... Eu acho que eu fiz a mesma coisa no último vídeo, se eu não estou enganado, velho. Mas tudo bem. Tudo bem. Pelo menos salvei aqui, né? Salvei. Peguei uma esmeralda. Meus amigos... O nosso objetivo, acho que é pegar quatro esmeraldas, né? Precisam morrer. Tadinho. Você pode me ajudar? Você me paga bem que mal tem, né? Paga duzentão no... Esse é o meu servo. Tá. Onde você... Quê? Eu quero ver... Quê? Ai, ai... Peraí, ele está abrindo... Ele está abrindo muita coisa. Ele abriu uma página aqui de webcam. Me deixe ver você. Se eu não ver... Meu Deus, está tudo louco! Eu vou tentar chegar até você. Tá bom, tá bom. Deixo, deixo! Se eu conseguir... O destino é sempre o mesmo. Você voltou? Eu não consegui nem mostrar uma webcam. Você vai ter que ver no vídeo do YouTube. Entra no canal Gabs. Aí você vai ver o vídeo lá. Você vai ver minha cara bonita lá, tá? Estou de volta. É aqui o filho da mãe vai tentar imprimir aquela bosta que eu já mostrei lá no outro vídeo, né? Que eu não tenho impressora, mas eu mostrei no trecho do vídeo do Luigi Kid. Ele imprime um papel com essa imagem desgraçada. Eu tenho três, você tem um. Colete as outras três para mim. Tá bom, moço. Colete a esmeralda. Mate o Acorn. Acorn seria... Acorn é o sobrenome da Sally, né? Sally e Corny, né? Peraí, o OBS até minimizou aqui, filho. Tá bom. Será que a Sally vai estar aqui? Bom, eu sou um Knuckles, né? Não sou a Sally, mas ainda assim. Vambora. Bom, matei o Knuckles. Tá bom isso pra você? Dead Hill. Achei engraçada a piada. Bela piada. Muito engraçada a sua piada. Mas esse som aí, esses barulhos, tá parecendo o Jumande, filho. Eu tô em Jumande? Eu não sabia, caraca. Doutor, por favor. Tudo que eu tenho, por favor, salve minha mãe. É, tem essa pegada aí no caso, né? Isso é explicado lá no outro vídeo, né? A história desse game relata uma espécie de adolescente ou criança, não tenho certeza, que acaba sendo possuído por esse uriço e matando a própria mãe no hospital, né? Tem uma parada assim, porque a mãe tava doente e tudo mais. É um bagulho bem pesado, na real, né? E aí, meio que ela foi levada a... A pessoa foi levada a matar a própria... Ela está respirando, porém os órgãos estão falhando. Tá, isso aqui eu vou pular, porque isso aqui eu lembro que é da primeira versão, né? Vamos escalar a paredinha aqui. Vamos lá, vamos lá. Pode ficar me stalkeando, eu deixo, moço. Eu deixo, eu deixo tranquilamente você me stalkear. Fica à vontade, sou otário. Deixa eu ver se não tem coisa ali em cima, né? Pô, eu poderia tentar ir pra esquerda, mas eu não quero perder tempo aqui também, né? Caçando easter egg, os caceta 4. Se eu achar algum, vai ser por meu... Ladrão. Tinha um easter egg ali na frente, que eu lembro. Você pulava por cima e tinha coisa lá. Lá eu lembro. Ah! Eita! Peraí, isso não tem na outra versão, tem? Eita! Seu destino tá selado. Eu não lembro se isso tem na outra versão. Eu lembro dessas plataformas aqui. Eu lembro que eu morri algumas vezes por esses motorbugs. Bem-vindo de volta à casa. Tá bom, já entendi que meu destino tá selado, de desgraça. Só que eu não lembro da fase cessa aqui. Essa música do Sonic CD, aparentemente. Parece algo vindo do Undertale, tá ligado? Peraí, tem uma árvore voando. Nossa, mano. Entendendo é nada nessa desgraça, velho. Tá bom, já entendi que meu destino tá selado, velho. Deixa eu selar ele com calma, velho. Depois eu lembro que a gente fica numa sala sem saída, se eu não me engano, né? Tá. Então, com calma. Só um desafio da plataforma aqui. Peraí, essa música é do Undertale. Essa música é do Undertale. Agora que eu me toquei. Nossa, essa música é Undertale, velho. O maluco meteu um remix no Undertale versão terror aqui, velho. Essa é a música do computador lá, que eu esqueci o nome, né? Agora você morre. Pô, de novo? Terceira morte dessa semana, moço? Que isso? Ah. Ah, eu achei que... Tá, era essa sala que a gente ficava preso, né? Não tem como a gente sair daqui, galera. Não tem jeito. É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Acabou. Não tem como sair daqui. Mão. Tá. Olho, mão. O nome da janela é olho. Tá. Vou ter que reabrir o game? Tá. Eu esqueci que tinha o moço da serra elétrica. É, abriu sozinho. Abriu. Meu Deus. Tá. A imagem não era essa, não, que eu me lembro. A imagem era a outra. Agora é o Sonic carregando a carcaça da cabeça do Knuckles, filho. Eita! Quem é? Tá, essa era a imagem. Essa era a imagem. Aquilo lá não tinha não, moço. O Uriço tá mais depravado mesmo, filho. Ó, pobre Acorn, mas que pena. É, então galera. Meio que o jogo matou o meu OBS. Tá, eu tive que reiniciar o OBS, mas felizmente a gravação não foi perdida. Então tá ótimo. Bom, é... A última coisa que aconteceu foi que o jogo abriu essa página aqui de câncer do pulmão. No caso, isso aqui também tem na outra versão, né? Referente à doença que a mãe do cabra tinha, tá? Tá, dane-se, filho. O pássaro é o próximo, aonde eu devo mirar. No final, o destino é sempre o mesmo. É, o destino é meu OBS. Tá, já comecei no turbo aqui. Tá, agora... Meu Deus do céu. Olha esse maluco. Eita! Essa imagem tinha? Eu acho que essa imagem não aparecia não, hein, galera. Fica piscando uma imagem aqui do Sonic. Se aproximando do Tails, sempre o Tails que mama. Mama forte, mama... Eu esfaquei minha mãe com uma faca. Pô, parabéns. Parabéns, meu nobre. Parabéns. Seria melhor se você não mudasse a resolução do bagulho. Tá tudo bugado aqui. Tem meio monitor, velho. Quantos sobraram? Quantos sobraram? É o texto aqui, tá? Só pra mostrar pra vocês. Mas isso aqui também é igual o outro. Ai, coceira no... Minha sugestão, velho. Acho que é nervosismo, não sei. Desgraçado. Ainda bem que tem anel aqui, senão eu ia mamar muito forte, velho. Era isso. Tem os duraços rodando, é muito bom. Não tem como. Não tem como tancar. Peraí. Tá. Bora, vambora. Pulou ali, pulou aqui, pulou aqui. Plataforma por plata... Eu não me sinto culpado. É, realmente. É, realmente, né? Olha as esmeraldas aqui, ó. As esmeraldas no monitor travado na resolução errada ainda, filho. Eita, doideira desgraçada, viu? Olha os peidinhos no Mario, mano. Peraí. Vamos com calma pra cá. Tem coisa pra cá? Nossa, eu achei que era o Sonic no final da tela, mano. Eu não sabia que era esse efeito escroto, mano. Esse Sonic tá observando todo o processo, filho. Vamos lá, vamos pegar a terceira aqui. Let's Gordo. Bandido. Ladrão. Ladrãozinho. Mas você não queria isso, ou desgraça? Nas sombras, o pássaro... Tá cantando uma música. Luta pela vida por um final de semana? Sei lá que música é essa. Final de semana? Fraco? Alguma coisa assim? Tem uns termos que eu não entendo. O ouriço depravado é a próxima morte. É o próximo a matar. O amigo do ouriço depravado é a próxima... Agora entendi como a cabeça do texto ficou daquele jeito. Agora entendi tudo. Nossa, ele tá abrindo, mano. Ele tá abrindo o texto. Agora faz sentido, tá? Agora faz sentido. Agora entendi como ficou dessa situação revoltante, desgratiçada aí. Quem é a próxima morte? Quem você acha que é? Bom. É isso aí. É o Minhoca. Minhoca é o... E a Amy? Tá, a Amy ela também tinha no outro, né? Mano, esse jogo tá com umas animações muito bizarras. Umas animações novas, tá ligado? Tá muito legal, velho. Mas vamos lá. Tá, alguém calou a boca da Amy. Agora calou a boca de vez mesmo. É, você ama morrer, não é? Assim como eu amo matar. Ô, filha da mãe, vai zoar, irmã! Sua otário. Por que eu nem morri com texto pra ver o que que aparece. Vamos lá, vamos correr. Vamos correr. Uma porrada aqui no monitor. Tomar cuidado com esses badniks malditos aqui. É, exatamente. Assim mesmo. Mano, eu odeio esses badniks, velho. Desde o Sonic 1, cara. Possuído, ele foi no hospital e matou a sua mãe. Aqui, isso aqui a gente já viu também, né? Adivinha. Pra você adivinhar as três letras, que nunca seria mãe. Mão. Tudo isso? Mão. Mão! Let's go! Peraí. Eu gosto de dar porrada na mola, velho. Você sai voando mais forte. Isso é legal pra caramba. Essa mecânica da Amy é muito da hora, filha. Pensa que eles não implementaram lá no Sonic Orges, filha. Calma, Amy. Mãe. Ah, jura? Vai ter uma esmeralda aqui, né? Pera. Achei que a esmeralda já era aqui, filha. É aqui mesmo. Peguei. Ladrão. Ladrão, ladrãozinho. Agora vamos ver o que vai acontecer com a Amy, filha. Você vai morrer no... Nas sombras. Ixi. Ih, abriu a página do... Caraca, o banner é a Amy morrendo? O banner é a Amy morrendo! Caraca! Que genial! Eu nem tinha reparado quando eu baixei o jogo. Shadows. Shadows. Ah, eu sei que você gosta do Shadows. Já entendi. Peraí. Voltou? Ah não, agora é outra fase. É outro... É outro cenário mesmo. Achei que... Achei que era a mesma fase. Você vai morrer nas sombras. Bom, tá mais escuro. Eu estou esperando... Estou observando você. Kenton... Aestor? Kenton Aestor? Que? Será que é o cara que tá responsável por esse projeto de... Da NASA aqui, que é esse game? Taylor Bark. Cara, se pá... Essas são as senhas. Se pá, essas aqui são as senhas. Vai dar um terceiro nome? Se der, eu já sei que isso aqui é a senha, mano. São as tentativas lá, tá ligado? Vamos ver se vai dar mais uma... Mais um nome pra... Dá mais um nomezinho, vai... Pera. Tá, vamos sair aqui nesse labirinto do fauno. Mano, é difícil ver com esse Sonic textura. Amy Walker. Vamos ver se vai ter mais nome. Se for só isso aí, eu já sei que os três são senhas, tá? Tá bom, já sei que você tá me observando. Cala a merda da sua boca! Me deixa jogar... Acabou. Shame. Isso eu não lembro se tinha na outra versão. É, Amy ficou presa. Ficou presa, né, minha consagrada? Foi mal. Tentei fazer o meu melhor. Nossa senhora. É, é o mesmo bagulho que tava no banner. Seu trabalho está feito. Muito obrigado. Quanto você vai me pagar? Me encontre, servo. Eu finalmente estou quase vivo. Tá. Ixi. Isso aqui não tem... Não, isso aqui acho que não tem na outra versão. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Oxe. Olha essa música, meu irmão. Olha essa música. Tá, vamos conhecer então o The Private, velho. Eu acho que daquela morte da Amy já ia pra tela final. Não ia? Pera aí. Vamos rápido pra caceta, fio. Quero usar minhas habilidades a meu favor. Vamos ver se é já pra vir aqui. Venha, servo. Tô indo, desgraça. Calma, tá com pressa. Bebe leite. Meu Deus, cara. Chegamos. Ih! Comeu o chefe dele? Minha transformação está completa. Ah, era pra se transformar. Sua morte... Você está pronto? Eu estou pronto pra te dizer uma coisa. Usando a ajuda das sete esmeraldas do caos. Isso aí já tinha na outra versão, que eu lembro. Que aí agora ele vai aparecer na tela final. Vai dar um último sustinho em nós. Que eu já estou preparado, porque eu sei que vai vir susto, né? Mano, você é muito feio, tá ligado? Tu é fio pra caceta, mano. Tu é muito fio. Eu matei a sua mãe no corpo do filho. Eita bagaceira. Que fita, mano. Isso aqui já tinha na outra versão também. Vai, o coringa. Louco, louco, maluco. Tá, isso aqui... Esse vídeo aqui a gente já tinha visto também. Que é um vídeo de um ex-funcionário da SEGA, né? No caso, o vídeo está como não listado aqui. Ele é de um ex-funcionário, um suposto relato aqui. De vários dias, assim. Várias datas, no caso, né? Ou é uma data só? Não, é uma data só. É uma data só mesmo. Mas enfim. E tem isso aqui agora, que é o... Como é que é isso aqui? Júnior é meu. O que é Júnior, fio? Simbolismo. Knuckles, Zero Acorn, Tails, Zero... Ah, tem a ver com a história do começo! Quentin White... Tá, eu vou printar esses nomes, porque eu vou precisar, velho. Eu vou precisar, porque eu acho que essas são as senhas. Tá. Acabou? É isso? Eu entendi o simbolismo. Deu pra entender. Eu sou burro, mas não sou tão burro assim, né? Pelo menos eu acho. Tá. É... Deixa eu... Parece que agora o jogo ficou nisso mesmo. Eu vou tentar fechar o game e vou acessar os arquivos. Só um minutinho. Bom, galera, eu tô aqui de volta na pasta que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, né? E vamos tentar acessar esses três arquivos, né? No caso, vamos lá. Tentar ativar um. Eu vou tentar extrair os arquivos aqui. Vai pedir uma senha. Deixa eu tentar colocar, ó. Kenton Aestor. Pera aí. Aestor. Vamos colocar na ordem, né? Ixi. Será que a senha, no caso, é o nome, só que sem caps e sem sucesso? Por que tinha dado esse aviso pra senha do outro documento, né? Pode ser que aqui seja a mesma coisa. Kenton Aestor. Kenton Aestor. Vamos tentar com caps. Não. Taylor Bark. Taylor Bark. Não. A última. Amy Walker. Amy Walker. Não. Não faço a menor ideia. O bagulho é inquebrável. Tá criptografado em trás de 7 mil chave. Bom, galera. Eu decidi dar uma olhada aqui porque eu não consegui pensar na cena. Não consegui associar, sendo que era uma parada extremamente ridícula de fácil. Que, no caso, são os nomes, mas não o nome completo, né? Eu preciso colocar as iniciais aqui. Então, no caso, o primeiro nome do babaca aqui é Kenton Aestor, né? K-A. Pronto. Liberou. Eu vou liberar as três logo de cara aqui porque a segunda é Taylor Bark. TB. Não, sou idiota. Esse aqui é o caminho, o burro. TB. Tá. Toys for Bob, né? E o terceiro aqui é o quê? Vamos ver. Amy Walker. Então, AW. Alan Wake. Beleza. Vamos agora ler cada um desses aqui. Tentativa 1. O que é isso aqui? Segura Secret Operation 1. 2 de julho de 2019. Ok. Nós estamos limpando esse arquivo do sistema. Tudo está indo bem por enquanto. Aí, no dia 8 de julho. Ótimas notícias. Aquele arquivo corrompido se foi. Nosso time está tendo a certeza de que está acabando com esse vírus. 16 de julho. Ele voltou. Está explodindo como louco. Ainda mais do que antes. Essa missão está falhada. Missão abandonada no dia 18 de julho. Tá. Essa foi a primeira tentativa de tentar matar esse monstro. Essa criatura... Eita, peste. Pera aí. Tem mais coisa aqui? Tentativa 2. Tem um arquivo de texto e um voicemail aqui ainda por cima. Vamos dar uma olhada. SSO Operation 2. 7 de maio de 2021. Isso já foi um tempo depois. Morte e assassinato. Morte e matar. Morte e matar. Morte e matar. Você vai entender o que aconteceu. Meu Deus. Eu odeio a minha esposa. Eu odeio a minha esposa. Aquela... Meu Deus. Que isso? Que grosso, moço. Aquela... Vê nem mudou os nossos nomes quando nos casamos. Eu quero me afastar dela, mas eu não acho que eu posso conseguir outra pessoa. Espero que o bônus vai salvar o nosso relacionamento. Aí, aqui tem um outro texto. Meu marido é um babaca. Ele nunca me deu amor. Agora eu preciso trabalhar com ele para algum bônus. É... É porcaria. Eu já estou traindo... Traindo nele e... Fiquei grávida de outro homem. Seu nome é Rick? Eita, Rick. Casa de família. Eita, faz o DNA do ratinho aí, mano. Ele acha que esse é um bônus. Que é um bônus que vai salvar o nosso relacionamento, mas não. Eu não quero nada mais com ele. Eles mereceram morrer, certo? Ixi. Aí, aqui, mensagem de voz. Vamos ouvir. Eu e minha esposa não estávamos bem. Eu odeio ela e ela me odeia. E eu acho que vamos no Divorciar. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Porém, a SEGA meio que nos deu uma missão. Aparentemente, eles têm essa parada chamada Operação Secreta da SEGA. E eles nos queriam que a gente erradicasse alguma coisa. Não tenho certeza, mas o bônus é 1.500 dólares. É realmente, é um preço bom se você quer morrer, velho. Vai, aceita, mano. É muita grana aqui no Brasil. É muita grana, fio. Eu espero que isso possa ajudar o nosso relacionamento. É, confia. Vai lá. Vai lá. Vai lá nas férias lá, fio. A moça... Você vai estar lá vacilando e a moça vai estar lá com o surfista prateado, fio, lá. Te traindo pra caceta. Eu não sei. Me chame. Me ligue, né? Tá, esse foi o... Essa foi a segunda tentativa. Vamos ver a terceira aqui. Meu Deus do céu. É muito texto. Mútil texto. Mútil texto, mano. Mútil texto, mano. Ah, velho. Você gostou do meu poema das senhas? Eles todos foram feitas em vítimas mortas. Kenton Astor, Taylor Bark, Amy Walker. A mãe do Júnior. Júnior não é o moleque que matou a mãe? Eu apaguei os nomes da existência. Eu esqueci os seus nomes. Mas é minha melhor tentativa. Não é tão fácil como você pode pensar. Os arquivos que eu encontrei... É... São as suas informações seguras, mas eu não verifiquei antes de eu apagar. Somente um vídeo e algumas mensagens sobraram. Que foi localizado em outra conta. 2 de junho. E aqui tem uma parada que eu vou traduzir. Porque, mano, é muito texto. Eu vou muito julgar o outro ator da licença, galera. Vamos lá, então, galera. Aproveitei uma aba aberta que o próprio jogo abriu. Vamos dar uma lida, então, na história. Vamos lá. Eu escapei. Júnior é o recipiente perfeito para mim. Eu amo ele. Meu criador pensou que havia se livrado de mim destruindo aquele disco rígido. No entanto, eu já havia me infiltrado no antigo código da Sega. A Sega se esqueceu de mim até 2019, quando eu redescobri uma existência reabrindo o antigo código fonte. Isso me pegou desprevenido, pois essa era a minha primeira versão. Eles me viram e ficaram confusos, mas então uma fita VHS apareceu do nada. Aquele cachorrinho seria o servo dele, no caso. O anexo ao antigo código fonte antes de removê-lo. A Sega, então, viu a fita VHS, soube de mim e jurou me eliminar. Eles conduziram três grandes operações em segredo e formaram um pequeno... Mano, é só jogar no rio. Joga no rio que resolve. Vai boiar lá pelo resto da vida. Você não vai mais ter irritação, cara. Pelo amor de Deus, mano. Eles conduziram, tá? Sega Secret Operations. Que é a operação que a gente acabou de ver as tentativas, né? O problema era que eu estava preso e não podia escapar até que eles realmente abrissem os arquivos. Em vez disso, eles realizaram experimentos externamente para me erradicar. Provavelmente sem saber o que precisavam fazer isso internamente para me matar, o que eu temia. Eles tentaram duas vezes e ambas às vezes falharam. Na segunda tentativa, tanto a mulher quanto o marido tentaram me mover. Que, no caso, é aquela parada do marido lá que odeia a mulher e vice-versa, né? Por um breve momento, eu escapei e os matei. Pois era um processo interno, pois eles estavam me movendo de um PC para outro e também porque eles mereciam morrer. Você sabe o porquê. Então, apaguei a existência deles no mundo com pouco poder que tinha. Tenho certeza que suas mortes atraíram muita atenção da mídia, mas não tenho certeza. Poderia ter ficado escondido. A cega tem seus caminhos. Eu poderia ter escapado, mas como a transferência falou, fui lacrado de volta. Ai, lacrou, amiga. Foi apenas um mês antes de Sonic Orange ser lançado, no caso, né? Ai, meu Deus. Sonic Orange só atrai coisa ruim. É incrível isso, cara. É incrível, mano. Que um idiota finalmente entrou internamente, abriu o portal através do seu computador e me deu uma saída. Resolvi não perder tempo e apenas fugir. Eu escapei e tive que encontrar minha próxima vítima. Eu coloquei meus olhos em um garoto inocente chamado Junior. Seus problemas ressoaram em mim e finalmente encontrei o navio que estava procurando. Você sabe o resto. Sua mente e corpo agora são meus. Nada pode me parar. Tá, aqui embaixo tem a versão curta, mas a gente já leu a versão longa, então eu não preciso ler a versão curta, né? Mas agora eu comecei a entender, cara. Então, basicamente, a gente tem uma lore muito maior aí a respeito do game, do que a gente tinha, né? Cara, isso aqui tá ficando muito interessante. Eu não acho que essa aqui vai ser a versão final. Ou talvez o vírus se transmute num outro game aí que a gente pode ver daqui pra frente, cara. Mas, mano, que parada absurda, hein? Esse jogo é muito bizarro. Os caras colocam muita ênfase, muito trabalho nesse jogo aqui, que o bagulho fica surreal, cara. Muito foda. Bom, galera. Esse foi o The Private Hedgehog 1994. Versão final, pelo menos até o presente momento. Se teremos uma continuação ou alguma atualização da história, eu não faço a menor ideia. Eu gostaria de ver uma atualização aí mostrando esse vírus bizarro invadindo outros jogos e tudo mais. Porque o jogo é muito bem feito, estruturalmente falando, ele é muito legal e essa ideia dele ficar abrindo arquivos aqui e ali é genial. Eu gosto muito disso aqui e essa versão aqui realmente deu uma acabada muito melhor na outra versão. Então, tá de parabéns. Vamos ficar na guarda aí de mais novidades dos criadores, porque eu tenho certeza que a gente pode esperar coisas muito interessantes chegarem aí pra gente, tá bom? No mais, galera, eu me despeço por aqui. Muito obrigado de coração por você ter assistido esse vídeo. Deixa um like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo pra vocês, valeu, fala até mais, é nóis e tchau!